Música Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo, nosso convidado hoje, Geraldo Turles. Geraldo, você estava falando no bloco anterior, é bem interessante, você vai trazer, vocês vão colocar todas as bandeiras, quantos cantões são na Casa Suíça? Então, eu estou aguardando uma resposta definitiva do Bom, porque na imigração, às vezes, constava que a pessoa veio do cantão tal, mas, na prática, ele veio de uma outra cidade e, de fato, ele pertencia a um outro cantão. Então, não está fechado com relação ao que o Martão Nicolã colocou na Gênesis, não. Não, porque o cantão, não. O Henrique sempre traz uma novidade. É uma novidade. É a história assim mesmo, é viva. Ele falou para mim entre 15 e 16 cantões na prática, sabe? Ah, tá certo. Então, eu estou esperando a definitiva para que eu vou pedir ao consulado, já falei com o consulado, inclusive, que eu quero a doação das bandeiras. Ah, com certeza. Eu queria abordar um assunto. Hoje, 21 de setembro de 2018, a Igreja Presbiteriana de Friburgo completa 120 anos. Nós, em Friburgo, com a chegada dos suíços, nós tivemos os suíços católicos e, depois, em 1824, os protestantes, através dos luteranos, em 1824. E aí, dentro dessa história dos suíços, geral, tem uma figura que foi, talvez, segundo os grandes historiadores que sempre narraram sobre o Friburgo, Uma das figuras principais, dentro desses 200 anos de Friburgo, foi o padre Jacó Joi. Esse jovem, ele saiu, Janaina, o padre Joi, com 29 anos, ele saiu para vir para Friburgo. E ele vai, segundo os grandes, que já estudaram esses 200 anos, ele foi a figura que mais participou de todas as atividades que se envolviam em Friburgo. E ele chegou, em um determinado momento, Janaina, a desistir do que ele fazia. Em um determinado momento, ele entrou até para a maçonaria, ele, padre católico, para poder ter o apoio de D. Pedro, que era maçom. E ele ficou. Esse padre Joi, é tão interessante a história dele, Geraldo, que ele vai ficar em Friburgo, de 2019, quando ele chega, ele vai lutar para construir a Igreja Catedral de Friburgo. E lutava, queria ir num lugar, aí vinha outro, queria ir para outro lado, não aqui na praça, não. Até que ele conseguiu o apoio do futuro barão, do comendador Antônio Clemente Pinto, mais tarde, o barão de Nova Friburgo. E ele consegue, então, através da família do terreno, onde está a catedral, com a família Saluce, ele consegue os passos para fazer a Igreja Catedral de Friburgo. E ele, então, começou a ver que o padre, o padre, não, o pastor, Janaina, Oswaldo Sauerbron, que era dos luteranos, dos alemães, conseguiu, conseguia mais progresso do que ele. E ele, querendo construir, certo? Ele, então, chegou num determinado momento, ele falou, agora eu paro. Mas, com toda a disposição que ele teve, ele depois pediu na Suíça para que mandasse um novo padre. E esse novo padre veio para Friburgo, chamado Padre Viviande. Viviande foi um padre, Janaina, que venceu o paro da localidade de São José do Ribeirão. São José do Ribeirão pertencia, nessa época, a Nova Friburgo. Certo? E esse padre, então, vem para a paróquia de São José do Ribeirão para ajudar aqui ao Padre Joi. E o Padre Joi, depois, num determinado momento, ele, já cansado, pediu ao Padre Viviande para trocar. Ele passaria para São José do Ribeirão e o Padre Viviande veio para a catedral. E aí, a catedral, Janaina, vai ser inaugurada em 1869, certo? Mas, três anos antes, o Padre Joi veio a falecer em 8 de julho de 1866. Três anos antes... Da inauguração. Da inauguração. Você vê, mas, segundo a história, ele foi aquela figura, e ele diz mesmo, que se não fosse a maçonaria, darei apoio, ele não teria conseguido fazer aquilo ali. Mas são nomes que, às vezes, como você está falando, a gente tem que exaltar, durante, ao contar as histórias da Suíça, desses povos, daquilo que aconteceu. Quer dizer, foi realmente difícil. E hoje, Janaina, você está até agendado, né, para entrevistar o padre da igreja, o pastor da igreja presbiteriana, né? É, ele vai vir aqui no programa. Isso. E você vê. E é o momento que cada uma das religiões contribuiu para o crescimento de Friburgo. Tanto os luteranos com o Oswaldo Sauerbron, né, a igreja luterana. O Oswaldo Sauerbron foi o grande nome, até hoje, da igreja luterana. O padre Joi, dentro da igreja católica. E agora, a igreja presbiteriana também, completando 120 anos. Você falar em religião foi muito interessante, porque os suíços que vieram, nem todos eram católicos. Mas eles tinham que professar a religião católica. É. Senão, não poderiam vir. Então, a grande contribuição, não só para Nova Friburgo, mas para o país, com a vinda dos alemães, foi fazer com que o país se tornasse um país laico. Porque Dom João teve que abrir mão... Da religião. Da religião. Então, tem uma contribuição significativa da vinda dos alemães, em função disso. Isso é muito importante. A importância da vinda dos alemães para cá, na mudança de pensamento do governo. E, Geraldo, voltando àquela questão das bandeiras. Quer dizer, então, você começa já, nesse ano, esse marco dessa celebração. Qual a denominação mesmo? É imigração? Imigração Suíça, 1819, 200 anos. Então, a sequência seria esse site, que eu quero tornar representativo. Você não acha que o título ficou grande e confuso? Eu não sei como reduzir. Eu colocaria Imigração Suíça, 200 anos. Eu tirar esse 1819... Então, sabe o que foi a minha preocupação? São duas datas. Sabe o que foi a minha preocupação? Para não confundir, não dar continuidade nos 200 anos de Nova Afriburgo. Não, mas olha só, 200 de Nova Afriburgo, você está falando. Imigração Suíça, 200 anos. É. Eu, sinceramente, eu tiraria esse 1819. Uma boa ideia. Vai ficar confuso na... Muitos números, né? Um número junto com outro. Boa ideia, boa ideia. E quem sabe... Você não tem como dar uma explicação. Por que 1819? Sim. Aí você já faz a comunicação direta. Imigração Bicentenário. Boa ideia. Acho que não confunde com o outro, não. A minha preocupação foi exatamente dizer que... Eu mesmo estou toda hora te perguntando o título. Por que eu mesmo me atrapalho? Então, imagina uma pessoa leiga. A ideia de 1819 é para chamar a atenção que não foi 18. Sabe? Mas acaba sendo longo, né? Para mim, me confundiu. Eu fico imaginando o povo. Mas então, para o ano de 1819, 2019, perdão, vai acontecer uma série de eventos que nós estamos desenvolvendo. Estamos... Devemos ter uma reunião no consulado agora no dia 11 de outubro. Certo. É 11 de outubro? 11 de 10 é. Dia 11, para apresentarmos essas propostas e ver quais desses têm sinergia com o consulado para que a gente possa desenvolver, daí para frente, desenvolver. Está certo. Geraldo, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com imigração suíça, 200 anos, na velha Nova Friburgo. Tchau. Tchau.